Feito foi o Salvador, Jesus o nosso Rei Foi tido como malfeitor e transgressor da lei Levado foi a morte atroz, de nada reclamou O santo e justo remidor pagou perante Deus A transgressão de todos nós, abrindo o doce o céu Cruel martírio suportou, o amado reteitou Na morte a alma derramou, o grande benfeitor É para o nosso Deus e Pai, com sangue nos comprou Salvou-se grande multidão, na obra de Jesus Bendito seja o Rei da paz, que é a nossa luz Morreu, o susto pelos maus O grande amor de Deus Saiu da morte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-nos como eu vos amei Falou o Redentor Amou-nos Deus o Pai dos céus Mandando o Salvador Amai-nos Deus o Pai dos céus